Olá pessoal, nessa videoaula vou ensinar vocês a executar esse lindo suplá em crochê. Para esse trabalho, pessoal, eu vou usar o barroco da Círculo Fio 6, certo? Que é essa cor aqui, ó pessoal, 0020, que é o cru, essa cor cru aqui. E também eu vou usar o barroco, essa corzinha verde que eu usei aqui, é o barroco número 9536, certo? Dá pra vocês visualizar bem a corzinha dele. E essa outra cor aqui, pessoal, é um que eu já tinha aqui na minha casa, que eu vou usar, é o barroco também. Eu achei muito bonita essa mescla dele, é a 9370, certo? E também eu vou precisar de uma agulha 3,5, certo? Também estou usando a agulha Soft da Círculo A3,5. Então, vamos dar início a nossa videoaula. Também você vai precisar, pessoal, de uma tesoura de corte pra nós arrematarmos nosso fio, ok? Vamos dar início, então, pessoal. Nós vamos fazer um anel mágico, e dentro do anel mágico, pessoal, eu vou colocar 16 pontos altos, certo? Uma correntinha, duas, três, foi meio ponto alto, meu primeiro. Vamos pro segundo. Vocês vão fazer, até contar aqui dentro, 16 pontos altos. Eu vou fazer com vocês, pessoal, o porta-copo dele, tá? Porque eu vou passar a todas as medidas do suplap grande pra vocês do prato, quando a gente estiver executando, certo? Pra que vocês não restem dúvida, assim, pelo menos, vocês conseguem fazer duas peças. Fiz as 16 correntinhas de ponto alto aqui, 16 pontos altos. Vou puxar esse aqui, ó, o anel mágico, e deixa bem fechadinho, ó, o anel. Venho aqui contra o primeiro, o segundo, no terceiro ponto da carreira de base, e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Feito isso, pessoal, eu vou percorrer agora, em cada ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Aliás, dois pontos altos, um. No mesmo ponto da carreira de base, outro ponto, ó. Vai precisar ter dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Deixe, minha agulha enroscou. Dois pontos aqui. No mesmo ponto da carreira de base, outro ponto. No próximo, um, dois, no mesmo ponto da carreira de base. Nós vamos ter dois pontos em cada pontinho da carreira de base. Faça a volta toda, desta mesma forma. Cheguei aqui, ó, pessoal. No terceiro ponto da carreira de base, vou fechar meu ponto aqui com ponto baixíssimo. Fazendo só isso. Vou percorrer novamente, vou fazer uma correntinha de ponto alto. No mesmo ponto da carreira de base, pessoal, eu vou fazer outro ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto aqui. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, um. E no próximo, dois. Você vai percorrer desta forma aqui, fazendo dois pontos altos. No primeiro, no segundo, um. No terceiro, dois. Sempre no primeiro ponto aqui, ó, você vai colocar dois. Que é onde tá o nosso aumento. Desse jeito que você vai percorrer a volta toda. Chegando aqui, pessoal, no terceiro ponto aqui da base. Primeiro, segundo, terceiro. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha. E vou cortar minha linha e arrematar. Olha, pessoal, no meu porta-copos, eu arrematei já. No terceiro ponto aqui, já arrematei. Pra você fazer o seu supply para o prato, você vai fazer nove. Nove carreiras como essa daqui, até vocês obter o tamanho desejado aí da peça. Que é nove carreiras como essa. Como que você vai fazer isso daí? Você vai fazer gradativamente, como você fez os aumentos que eram na primeira, você fez só ponto alto. Na segunda, você dobrou. Colocou dois pontos altos em cada ponto da carreira de base. Nessa daqui, você fez dois pontos altos no mesmo lugar. Um no próximo, dois no próximo. A quarta carreira vai ficar dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. E um ponto alto e mais um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Totalizando mais dois pontos altos. Até você vir aqui fazendo ponto alto novamente. Vai ser sempre assim. O primeiro, todo junto. O segundo, dois no mesmo ponto da base. Aqui, essa carreira aqui, você fez um ponto de separação, ó. Nas outras carreiras, vai ser mais ou menos da mesma forma, pessoal. Pra vocês entenderem aqui os aumentos, ó. Aqui, ó. Foi um aumento. Aqui, dois. Aqui, três, ó. Aqui, quatro. Aqui, cinco. E assim por diante, pessoal. Essa peça aqui, pessoal, eu fiz com sete. Mas o bom seria você fazer com oito ou nove, pra que fique essa aberturinha aqui, ó, melhor. Porque esse daqui, que a pessoa, que eu vou fazer pra ela, ela vai pôr uma tigela aqui em cima. Então, vai ficar certinho, que é o tamanho que eu peguei dela. Mas, pra vocês terem uma base, mais ou menos, do que eu tô falando, olha. O prato, eu colocando ele em cima, ó. Eu queria que vocês deixassem bem aparecendo essa florzinha aqui. Então, pra deixar bem aparecendo essa florzinha aqui, bom seria oito ou nove. Mais provável, o nove, porque ficaria bem mais bonito. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar essa partinha aqui, ó, o verde, ó. Certo? Então, nós vamos trocar de linha. Introduzi minha agulha aqui, ó, num dos espacinhos aqui da correntinha. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. No mesmo ponto da carreira de base, pessoal, eu vou ter que ter quatro pontos altos aqui. Fiz dois, três, quatro, laço, pulo um, dois, no terceiro ponto da carreira de base. Novamente, eu vou repetir os quatro pontos altos. Vai ser desta forma aqui, que eu vou percorrer a base toda, pessoal. Então, vocês continuam fazendo o seu aí, que eu vou fazendo o meu aqui. Quatro pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Não vou pular nenhuma correntinha, pessoal. Vou pular só dois pontos da base. Depois que eu laço, ó, um, dois, e vou no próximo e vou fazer novamente. Desta forma aqui, eu vou percorrer a minha base toda. Olha, pessoal, como tá ficando a nossa peça. Olha, pessoal, não importa que quantidade que você vai fazer aqui. É importante que você, quando iniciar, você iniciar com números pares. Porque dá certinho essa execução aqui, sobrando sempre fazendo dois de separação. Vai dar exatamente igual a minha peça. Na terceira correntinha aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo. E vai fazer mais um ponto. E vai cortar a nossa linha agora, porque nós vamos trabalhar novamente com outra cor. Pode arrematar a sua linha. Tanto que a sua peça já arrematada, pessoal. Eu gosto de deixar tudo prontinho já, não deixar pra última hora. Então, eu entro aqui, ó, com a minha agulha aqui, num desses primeiros aqui dos quatro pontos altos. Vou passar aqui. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. No primeiro. No segundo, eu vou fazer somente um ponto alto. No terceiro, somente um ponto alto. No último ponto da carreira de base e no primeiro, vai ser sempre dois pontos altos, pessoal. Vai ser sempre dois pontos altos, então, no primeiro e no último ponto da carreira de base. Desta forma aqui, ó, ficou. Agora, eu vou soltar a minha linha, porque eu vou ter que fazer tipo um ponto pipoca aqui, ó. Vou vir aqui no primeiro e segundo, no terceiro ponto da carreira de base. E vou pegar a minha linha lá atrás, eu vou laçar, ó. E puxar ela aqui dentro. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Certo? Uma correntinha só. Laço, venho aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto alto. Aqui dentro, faço um ponto alto. Certo? Uma correntinha de separação. Novamente, eu vou repetir. No primeiro ponto da carreira de base, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Da mesma forma que você fez, eu vou repetir aqui, ó. Dois no primeiro, um no segundo. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto da carreira de base, você vai fazer novamente dois pontos altos. Vou soltar a minha linha aqui. Vou vir aqui, ó. No primeiro aqui, que é dos dois pontos altos juntos. Vou colocar a minha agulha aqui e vou pegar aqui, ó. E vou pescar ele e puxar tudo junto. Uma corrente de separação. Laço e venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. E novamente, eu vou começar tudo de novo aqui, fazendo os dois pontos altos aqui. Então, você repete dessa forma aqui a sua volta toda. Cheguei aqui no último ponto aqui, ó, pessoal. Já fiz uma correntinha de separação, fiz o ponto alto aqui. Então, eu venho bem no pezinho aqui. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha e vou cortar já pra arrematar meu trabalho. Porque agora, nós vamos trabalhar novamente com o fio cru. Olha, pessoal, se o seu ficou apertadinho, porque esse daqui, ele vai assentando aqui. Porque a nossa, esse daqui, a parte da florzinha do botão de flor, ele fica mesmo empinadinho pra cima. Porque é o trabalho dele, é o pipoquinha. Por isso que ele fica assim, pessoal. Mas, se você quiser fazer o pipoca aqui, você quiser fazer com a linha agulha maior, que eu tô usando a 3,5 com a 4, você fica à vontade, pessoal. Então, aqui, ó, pessoal, eu venho aqui, ó, bem nessa partinha aqui, onde eu deixei aqui, esse ponto aqui de correntinha aqui. E vou laçar a minha linha aqui, ó, que eu tô aqui. Ou vocês amarram, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui, pessoal, eu vou fazer cinco correntinhas, ó. Aqui, eu fechei aqui agora. Um, dois, três, quatro e cinco. Dessa forma aqui, certo? Vou vir aqui, ó, aqui embaixo, que não precisa laçar, só vir aqui embaixo, passa por baixo da linha aqui. E você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui pra que vocês consigam visualizar melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Não laço, só venho aqui embaixo dessa linha aqui, desse ponto alto aqui, ó. E vou pegar por trás, fazendo aqui um ponto baixo, ó. Com, de novo, dois, três, quatro, cinco. Sem laçar, sem nada, você vai colocar a sua linha aqui por baixo do ponto alto. Aí, você laça e faz um ponto abaixo. Desse jeito aqui, pessoal, você vai percorrer por toda a volta do seu trabalho. Vai ficar todo cheio de suas argolinhas aqui, ok? Chegando aqui, pessoal, no último aqui que você faz as argolinhas, bem no pezinho dele aqui, você vai fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Certo? Coloca a sua agulha aqui dentro agora, da argolinha, e faz um ponto. Um ponto baixo. Agora, você vai subir aqui, mais duas correntinhas, pra equivaler a um ponto alto. No mesmo ponto da carreira de base, pessoal, você vai colocar cinco pontos altos aqui, totalizando. Estamos aqui, ó, dessa forma aqui. Feito cinco pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem no próximo, faz um ponto baixo. Sobe uma, duas correntinhas. Próximo ponto alto, mais um ponto alto. Vamos fazer aqui um total de cinco pontos altos. Desta forma aqui, a gente vai trabalhar a volta toda, pessoal. Fazendo, ó, cinco pontos altos. Vem no próximo aqui, faz um ponto baixo. E já sobe de novo, mais duas correntinhas. E vamos subir aqui os cinco pontos altos. Nós vamos trabalhar desse jeito aqui, ó, a volta toda, fazendo cinco pontos altos dentro aqui. Chegamos aqui, ó, pessoal, como ficou o nosso trabalho, ó. Ficou bem bonitinho, né? Agora, a gente vai fechar aqui, ó. Fez os cinco pontos altos aqui, novamente. Vem aqui, bem no pezinho dele, ó, pra você fechar, ó. E fecha com um ponto baixíssimo aqui, ó. Mais uma correntinha. E é só arrematar agora. Olha, pessoal, como fica um luxo. Você acabou de executar esse porta-copo em crochê. E também nós ensinamos a fazer o suplá da mesma cor. Pra que vocês fizessem o nosso trabalho aí das duas formas. Assim, pelo menos, você vai ter duas peças, pessoal. Vai ter o seu joguinho completo, ó. Pra que os seus clientes aí fiquem satisfeitos com o trabalho de vocês, ó. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aquela pessoa que fazer, se vocês fizerem, me marca nas redes sociais. Aí, se você for compartilhar aí no Facebook, pode marcar a hashtag Alda Silene Crochê que vai entrar. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar junto mais uma vez na nossa videoaula. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ative aí a notificação do nosso canal. Assim, quando nós postarmos o vídeo, você vai ser direcionado pelo seu e-mail ao nosso vídeo, ok? Compartilha nas suas redes sociais aí. E ajuda nós também na nossa divulgação do nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.